Bruno e Amanda juntas vão palidando com alguém com um perfil de jogo diferente do dela. Não, isso com certeza. E que não seja do lado de lá, entendeu? Que é um perfil diferente que eles viram lá. Ou se a gente tiver essa sorte de colocar Bruna, Aline e Amanda. Bruna, Larissa, 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 Amanda e Aline. Ou Bruna, Amanda e... Sabe, se a gente tiver essa sorte seria perfeito. Porque a certeza é que uma delas ia sair, de fato. E a gente acredita que seria uma das duas plantas. Beleza. Não sendo assim, a gente teria que colocar as duas que tem o perfil do jogo parecido, que são duas plantas, com alguém do quarto do nosso, que tivesse um perfil extremamente diferente do gás. O que conflita é, por exemplo, se elas ganham a liderança e não colocam um, eu não coloco mais rápido, insistem e não demitem de novo. Aí a gente já sabe o que a gente faz. Mas eu não coloco você. A gente também já sabe o que faz. É isso, entendeu? Se elas me colocam, se elas colocam a Domi, a gente tem que articular, poder colocar a linha e a muda. Sim. Se uma das duas não for líder. A gente ainda tem que contar ainda com as chances. Não. Não. Obrigado.